A CIDADE NO BRASIL Comunidade e comparada a체 prática. Que tem a abordagem das lias e da transição das mares? Bom, não é para a polícia? Não é para a polícia? Não é para a polícia. Não é para a polícia. Não é para o posto fazer a polícia que seja a polícia. Não é para-merda a polícia? Não é para o centro da economia? É o nome do Estado, ispo three, cada mil, cada mil e cada mil e cada mil e cada mil é cada mil. Não está de patrões, não está de patrões, não está de patrões, realmente. E vamos começar com a... A gente tem que ter um canelado do BG. Ela tem fabricados foram mesmos, exatamente isso aqui. A gente tem que ter tirado os três recortos para a polícia civil de BG. E essas pessoas acabaram sempre de diversificação, coisas referidas para a polícia civil de Avalidante. Enfim, a oficina de Barco Ameliei. Não tem que ter escolhido se organizar, mas são as duas mulheres que lá na polícia civil não estão, porque eles podem ligar para a polícia civil de BG. Mas a polícia civil não é sabido, não são rápido, e nem que tem outros circunstâncias. Não tem que ter apontado para você mais saber. Os deputados devem estar com a polícia, e não tem que ter apontado para a polícia civil, e o que eu tenho aqui, que eu tenho que ter apontado na campanha, lá na... com a cidade da Alemanha. Quando chegamos em Alguém do Sul, e por uma partida de margem de Faságio. E assim, a defesação dos braços da Estatua Luna, que eles estão aí, passando a estabelecer anos, com as estrelas de artes. Eles já testam o suspeito, você pode me dar para a sua palavra, eu estou mais com um simples exemplo de outras. que eles são obrigados, por uma das 15 anos, e a gente está ali, 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 apontado como responsável por vários, povos, com outras, e pílidas, cometidas, aqui em nós. E esses, os campos, o termo é que toda a equipe está aberta, portanto, já as pegadas, desde, o homem, e sim, o delegado, é procurado por diversos assuntos, por eles são obrigados, pela Fonseca Alcárdia. Olha, ainda sobre esse assunto, interessante, o delegado, podemos falar, porque tem, inclusive, uma BRZ, que é utilizada, para esses assuntos, o delegado, quer dizer, a Fonseca Alcárdia. A população do indivíduo, tudo que foi identificado, a deputação preventiva, do que é dada, que é referente, a nova seleção educacional, nós chegamos agora, no número 3, aqui, aquele que foi assaltado, com os dias, no período, de novo ano. Então, um dos assuntos, foi identificado, nós estamos, a primeira vez, inclusive, a nova seleção de linguagem, para as unidades de comunicação, para a ejaculação, para os nossos possíveis, aprender a seguir. E, isso, como é, uma boa parte, inclusive, o Sérgio Bell, já aprendi, que, comprova, materialidade, depois, no ar, que, então, o fato de ele dar, para essas instâncias, e, até, temos a pressão, para a gente, ela deve recrindar, e, não, 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 música, ele yourselves tem, pôntia, não sei assim, 7 ou, é? No próximo momento, o que eu quero apresentar os principais coibâncias do transporte corretivo de Beladas, tendindo mais segurança aos ônibus do transporte corretivo, o planeta que mereceu as caminhadas que se enviam dentro das palavras, o que eu quero apresentar os detalhes do transporte corretivo, também o que eu quero apresentar, que eu também quero apresentar os detalhes do transporte do FNB. A lei de informação de câmeras de seguras dos ônibus e de calórdia foi aprovada no dia de novembro de 2016. Segundo o presidente do Sindicato de São Paulo de Águas, a lei de cumprida no ano passado, várias de trinta leis foram revogadas, inclusive a 5.2095, que é justamente a nascer com a versão dos ônibus. Em termos daquelaquela, da decisão dos ônibus novos, com a ideia de entender o nosso sistema, que seja praticado em uma missão de desavenir adaptado, uma câmara de ferimentos que dá, pelo menos que me resumia todo mundo da cidade, com a lei de intimidar os assaltos e os jornalistas detentores. Nos próximos dias, justificado, também também, aberto direito novamente a câmara de vereadores. a vereador proponente a mim, para a gente servir para dar mais segurança aos usuários do transporte coletivo. Os motoristas detentores, os compradores, para dar mais segurança aos usuários do transporte coletivo, os motoristas, os compradores. a vereador proponente ao fim do ano de 36, de acordo com o presidente da câmara de vereadores, as empresas de transporte coletivo tiveram 6 meses para colocar as câmara de 5 anos em assórios. O frato acabou não se considerando. Para a gente direita, vão ser um advogado pelo custo da unidade, a que vai permanecer a dois carotas. Mas, o frato acabou na unidade, a verdadeira, o drogamento será realmente bem-vindo na comunidade coletivo. Ainda que foi feito o processo de licitação, Mas a gente não comprou, mas não é verdade. E agora, nós vamos ter um consignor também de transporte, também de um negócio de verificações na maior ocupação da situação. Ainda assim, o presidente da Câmara, as próprias empresas que o país vai ser mais, é que deve investir em equipamentos do transporte coletivo. Nós queremos uma cidade que vai fazer a situação de transporte coletivo, que nós podemos comprar e as empresas que vai vir em equipação, o termo de instalação e o seu custo não vai exigir a solução do transporte coletivo. Esperemos que, não é? A Câmara, novamente, é gravada à Câmara. Esse projeto de lei, que está levando a palavra, conforme vocês dizem o vereador, ele tem que levar a palavra, então, novamente, vai entrar novamente, os indicados, cada que pode saber, vamos ver, vamos ser a palavra dos primeiros e tantos anos negatórios, em outras, vantos, para que essas câmeras sejam instaladas dentro dos transporte coletivo. Não é que um povo dela se conhece, e os trabalhos também, né? Dentro de nós agradecemos, sem dúvida alguma. Aqui também chegamos para o nosso pássaro, dentro da cidade, se as pessoas forem mais para isso. Bom, para finalizá-los, até pronto, antes de fazer a informação, até pronto, em frente, a própria empresa municipal na verdade, que nos dentro das pessoas é uma espécie de protesto, com cartazes e faixas que os caras estão concluídos e, na volta, a gente tem um ponto que não quer ver alguma coisa, não quer ver alguma coisa, não quer ver alguma coisa. E, a mesma ideia, acho que as pessoas não concordam com ele, porque ele não quer e, antes de tudo, acontece lá. Então, portanto, nós teremos que ir em uma base na estrada, depois que eu tenho pensamentos exatamente, porque temos tudo isso. É um grupo que fez um problema de histórico de nós e os nossos organizações e por isso, a maioria tem um tema é impossível dar-nos para essa organização. O nosso problema é um privilégio de inglês, que é um problema de um público de baixo. Aqui, tem um debate, que nós estamos acompanhando agora nós estamos fazendo esse grande trabalho. Antes, até o final de semana, nós vamos ver, eram todos os nossos tentadores que vão ser dirigidos juntos, dirigidos de campanha. com o público de baixo. É um debate, que é um debate, que é um debate. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, a próxima vez que eu tenho um programa, com a TV e a entrevista apresentado pelo Ricardo, perguntou, quando já estávamos lá, só com novamente na segunda-feira. Agora, você vira com a imagem desastres, já que já estávamos em 30 horas. Na sequência, temos um programa de campanha. Eu vou deixar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí